Bom, o nosso programa está numa grande feira, no segmento petrolífero aqui em Santos. Eu estou no stand da Virage. Ao meu lado aqui o Renan, que é o diretor. Renan, fala um pouquinho hoje o que é a empresa de vocês. Bom, a Virage Parnox está em 22 anos no mercado. Ela está acestuada em São Paulo, Vila Prudente, e está no ramo de fixadores em aço inox. Como é que funciona a fabricação dos fixadores e também dos parafusos? É sobre encomenda, ou seja, a necessidade do cliente. O cliente envia um projeto com o desenho e vocês pegam esse desenho e fabricam. É isso mesmo? Isso, exatamente. Nós fabricamos conforme a necessidade do cliente. Ele manda o projeto, o desenho para os nossos dinheiros. Nós fazemos uma análise desse projeto e fabricamos conforme realmente a necessidade do cliente. Não tem muito segredo. Para você que está assistindo, o Renan vai estar deixando o telefone e o site para que vocês possam entrar em contato. O site é virage.ind.br e o telefone é 0 operadora 11 2856 3500. Então está aí. O site na sua tela, o telefone também. Renan, muitíssimo obrigado e o sucesso para você e para a tua empresa e até uma próxima. Obrigado, para você também. E nós prosseguimos direto dessa grande feira aqui em Santos. Obrigado, gente. Obrigado, gente.